Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do Farmsolator 22 E esse vídeo é pra você, já tá tudo louco dentro das roupas aí porque você faliu Se você olhar nas finanças você está devendo até as tripas E no mapa pressionando a letra X você não consegue comprar um campinho que seja Por exemplo, campo 12, você tenta comprar, você não tem dinheiro suficiente Já entrou em falência, já pode morar embaixo das pontes Aí você vai na loja, tenta comprar em construção animais, outros, um mísero cachorro pra te fazer companhia E aparece uma mensagem dizendo que você não tem dinheiro suficiente para comprar um cachorrinho Você já não tem mais o que fazer Gastou com o quê também? Gastou tudo em bebida? Seu bêbado Então nós apresentamos hoje o mod de dinheiro Você vai conseguir muito dinheiro pressionando a tecla Ctrl Alt Zero Já consegue um milhão, já consegue dois milhões, já consegue Pesso mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, onze, dez, onze, quatorze, quinze, seis Conseguindo muito dinheiro, eu estou milionário Aê, palmas pro mim, milionário Cuidado que isso vicia hein Piesado, falando sério agora Não use na sua fazenda, no seu save game Não use no seu save game porque Se não daqui uns dias você vai falar que o jogo Farm Simulator não tem graça Use apenas para testar mods Tá bom seu? Apressadinho Quer ficar rico lá de dinheiro? Vai trabalhar Apressado Beleza, esse mod então você pode baixar aí na descrição, tem o link E agora sim você pode comprar o que você quiser O campo maior do jogo O cachorro de estimação Na verdade eu comprei uma casa dele Olha aqui você, sai Credo, ia subir na árvore E vem o cachorro de brinde Você pode comprar até mesmo os maiores tratores do jogo E viver feliz para os seus próximos 5 minutos Que depois você vai achar o jogo enjoativo e vai parar de jogar É isso que eu digo, use apenas para testar mods Muito obrigado E até o próximo vídeo de Farms Morator 22 Tchau Sai daqui seu demônio